Por este tempo, que a pessoa que me conta Todos os dias saberei de bem dizer-vos Em te louvar o vosso nome para sempre Grande é o Senhor e muito digno de louvor E ninguém pode medir sua grandeza O Senhor está perto da pessoa que me encontra Visericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é justo, foi um para-com-todo Sua perdura abraça toda criatura O Senhor está perto da pessoa que me encontra É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra de paz Ele está perto da pessoa que me encontra O Senhor está perto da pessoa que me encontra O Senhor está perto da pessoa que me encontra Amém 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 Amém